O Centro de Atenção Psicossocial, ou CAPS, de Rolim de Moura, recebeu nessa manhã o Projeto Cabide Solidário, uma iniciativa desenvolvida pelos acadêmicos do oitavo período de psicologia da Faculdade de Rolim de Moura, a Farol. O evento visa promover a doação de roupas, calçados, acessórios e outros itens essenciais para os pacientes atendidos pelo CAPS, oferecendo não apenas ajuda material, mas também acolhimento e cuidado com aqueles que enfrentam dificuldades de saúde mental. O projeto, idealizado como uma ação social dentro da grade curricular dos acadêmicos, nasceu em razão da grande quantidade de pacientes atendidos pelo CAPS em situação de vulnerabilidade social. O projeto foi amplamente abraçado pela comunidade, que doou diversas peças, que vão desde roupas até calçados e acessórios. Os acadêmicos realizaram a triagem das doações, garantindo que tudo estivesse em boas condições de uso. Jefferson Rodrigues, acadêmico de psicologia, fala mais a respeito da iniciativa. O projeto se deu início nesse novo estágio que a gente fez. A gente já tinha passado pelo CAPS anteriormente, a gente tinha passado numa disciplina de interdisciplinar. Aí no semestre passado a gente passou pelo estágio de políticas públicas. Então a gente teve mais esse contato a mais com eles, com as oficinas, com a Morgana. Aí a gente ficou sabendo mais desse projeto, que o CAPS já fazia isso, a questão das doações. Aí nesse novo estágio que a gente veio de organizacional, a gente quis trazer essa parte da ação social. Aí que a gente teve a ideia, eu junto com a Bruna, de a gente estar fazendo essa ação social, arrecadando as roupas, conversando com a Morgana, a gente viu o que poderia ser feito. Aí a gente escolheu, juntamos todos. Teve essa colaboração tanto nossa e também como do CAPS. Então a gente conseguiu estar arrecadando bastante coisa e aí a gente escolheu um dia específico para poder fazer essa ação social. A gente conseguiu também estar arrecadando lá na faculdade com alguns acadêmicos e também família, amigos, de outras pessoas. Tanto que a gente divulgava, daí muitas pessoas falavam, olha, eu tenho, pode vir buscar. Daí foi fluindo. E daí a gente conseguiu bastante coisa. Até hoje muitos também veio trazer aqui. Hoje ainda que já é no dia da ação a gente conseguiu também estar arrecadando mais peças. A ação reforça o papel da Farol e de seus acadêmicos na promoção de mudanças positivas na comunidade, utilizando o conhecimento acadêmico para transformar vidas.